Dois homens foram presos na última segunda-feira, suspeitos de cometer homicídios nos anos de 2020 e 2021 em Manaus. O primeiro caso ocorreu no dia 9 de maio de 2020, quando Edmundo Moraes Rodrigues, de 51 anos, teria assassinado um flanelinha identificado como Cleuson Ferreira do Nascimento. De acordo com a delegada Marília Campelo, a disjunta da delegacia especializada em homicídios e sequestros a vítima estaria trabalhando como flanelinha no bairro Jorge Teixeira e ao ser abordado por Edmundo, foi atingido por golpes de faca na região do pescoço e do peito. Na ocasião, eles iniciaram uma discussão e o Edmundo se sentiu ameaçado ali pelo Genro e pelo Cleuson, que foi a vítima, e acabou desferindo esses golpes de faca. Essa é a tese da defesa dele. O mandado está cumprido e logo ele será encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição do judiciário. O outro caso foi em 30 de junho de 2021. Edson Silva dos Santos, de 22 anos, foi preso suspeito de assassinar o líder comunitário Minegildo Gaspar Rodrigues, de 63 anos, na chácara onde Minegildo morava. O caso ocorreu na região rural de Manaus. Na época do crime, ele foi encontrado em uma vala dentro da própria chácara, com o rosto desfigurado, além de outras lesões. Na última segunda-feira, dois homens foram presos por homicídios distintos ocorridos em Manaus. O primeiro, ocorrido em maio de 2020. O homem foi morto após um atrito na região do Jorge Teixeira. Ele teria sido morto com golpes de faca no peito e pescoço. Já no segundo caso, foi a morte de um líder comunitário, ocorrida em junho de 2021. O criminoso teria realizado assaltos na região. E após uma desavença com o líder comunitário, ele acabou matando o mesmo. Foi revelado no laudo que ela apresentava lesões na face, na cabeça, no braço direito e na perna direita. E o corpo foi encontrado em um buraco, um buraco pequeno, que já estava cavado naquela localidade e coberto com algumas palhas. O delegado Márcio André Campos deu mais detalhes sobre o caso na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros. O suspeito era quanto mais na prática de furtos naquela região e inclusive ameaçava as pessoas, dizendo que furtava mesmo e que se preciso fosse, matava além disso. E segundo se colheu de informações, o pastor, esse líder religioso daquela localidade, nas pregações dele, na igreja, nos cultos, repreendia o suspeito por conta desses atos que ele praticava lá na comunidade. E isso teria despertado no suspeito um sentimento de revolta. Ele se julgava perseguido por esse líder religioso e essa seria a motivação desse homicídio. Revoltada, a família compareceu à apresentação na delegacia e chegou a agredir o suspeito. Em depoimento, Edson inicialmente negou o assassinato, apesar de confirmar que cometia delitos na região. Sim, ele responde pelo menos a sete processos lá na comarca de Iranduba, por furtos. Familiares da vítima falaram com a imprensa sobre o sentimento que estavam após a prisão do suspeito. Eu fiquei sabendo pelo meu tio, pelo outro primo nosso, que tinha acontecido esse recorrido, porque eu moro aqui em Manaus e eu soube que ele está preso aqui nessa delegacia, por isso que eu vim. Eu quero falar, eu quero pedir justiça, porque o meu tio, ele não merecia ser morte daquele jeito, porque ele morreu de testa dada. Eu peço muita justiça, muita, muita mesmo. Isso que eu tenho para falar para vocês, eu estou aqui como sobrinha dele, pedindo justiça. Por isso que eu quero que pegue ele, que para ele falar por que ele fez isso com o meu tio.